E o que eu quero ele... Canta a nós! Me dá! Jesus, aquela dessa que eu já falei Me dá! Me dá! Jesus, aquela dessa que eu já chorei Me dá a minha bênção Jesus, aquela dessa que eu enxergo Deus, o que eu vou adotar o pai de minha alma Parece que vou perder a cara Então me lembro que sou peregrino E ainda não cheguei em casa Mas esse dia vai chegar Em minha casa vou entrar Nunca mais serei um forasteiro O céu será pra sempre O meu lá, cante! Sou peregrino Aleluia! Sou forasteiro Quem tem saudade em casa? Tenho saudade Diz do meu lado Onde eu nunca fui Mais um forasteiro Sou peregrino Será que você já parou pra imaginar Que está tão perto Acredito Foi que eu disse É hora de se preparar Que sua vida santificar Jesus está voltando Que a igreja vai viver no momento Mas dentro da sua história A parts que a igreja vai ser É hora de se preparar E deixar seu forasteiro Abra Obrigado.